Tamo de volta, olha só, duas mulheres foram presas depois de aplicarem golpes no comércio de Arasatuba. Na hora de pagar a conta, elas usavam cheques sem fundo. Dá uma olhada. A dupla veio de São Paulo e aplicava os golpes em hotéis, pousadas e lojas de Arasatuba. Até agora, a polícia já identificou quatro estabelecimentos que foram vítimas das golpistas. Elas foram presas nas proximidades deste hotel, onde estavam hospedadas no centro da cidade. A dupla só foi descoberta depois de aplicar o golpe nesta clínica veterinária no centro de Arasatuba. Aqui, as duas usaram nomes falsos e pagaram serviços com cheque de terceiro. Os donos ficaram sabendo que as duas tentaram utilizar o mesmo cheque em outro comércio aqui da região. Foi então que eles desconfiaram que havia algo errado e decidiram chamar a polícia. Um companheiro nosso passou para a gente, certo? A polícia militar, que estavam duas moças fazendo estelionato na cidade, acompanhado com dois cachorros, que estavam entrando nas lojas, comprando e passando cheque sem fundo. Passou as características, a gente jogou na rede nossa, abordamos as mesmas e constatamos que eram as pessoas que tinham passado para a gente. São uma base, acho que de oito talão de cheques e várias folhas. Em outro pet shop, o prejuízo dado pela dupla de criminosas foi de 600 reais. As donas do estabelecimento contam que desconfiaram que poderia ser um golpe. Mesmo assim, aceitaram o cheque das mulheres. Não é comum chegar um proprietário querendo fazer vários procedimentos no mesmo dia no animal. Então a gente já ficou com receio de ser golpe. Sem perguntar valores. E não perguntou valores, foi fazendo tudo o que elas queriam fazer sem perguntar valores. Elas foram espertas, porque elas fizeram toda a medicação dentro da clínica para não ter como a gente barrar elas na saída. Para não perder completamente, falei, bom, eu vou consultar. Só que na hora da consulta já me informaram que esses cheques não tinham fundo, que já tinham voltado outros cheques naquele mesmo mês e eu não quis aceitar. Porém, elas não tinham outra forma de pagamento, foram agressivas. O que levou a gente a ter um certo medo, um receio de querer fazer alguma coisa ou insistir no pagamento de outra forma. Eu consegui no banco pegar o telefone do dono do cheque e eu conversei com ele. Ele não sabia de nada, ele também era uma vítima nessa história e ele fez o boletim de ocorrência dele lá por São Paulo. As mulheres ficaram 25 dias hospedadas na pensão de José Romildo. Na hora de sair, também deixaram um cheque sem fundo. Fui cobrar o cheque, falei, deixei no celular dela para ela pagar o cheque. Ela pegou e falou que estava arrumando dinheiro, que as coisas estavam melhorando para elas e que elas iam lá e me dar os R$ 200 e pegar o cheque. Na delegacia, a dupla confessou os crimes. Acharam um talonário de cheque na casa de uma amiga e não sabem como esse talonário estava na casa dessa amiga porque dizem que encontraram jogado e passaram a utilizar esse talonário. Elas iam até os locais, se identificavam com outros nomes, alegando que o cheque era do patrão que elas receberam como pagamento. Elas foram presas em flagrantes, por estelionato, foram encaminhadas à penitenciária e estão à disposição da justiça. Com cuidados simples, é possível evitar o surgimento de novas vítimas de golpes parecidos. Verificar se a conta é muito recente, verificar se aquela pessoa que está dando o cheque é, de fato, a pessoa. Como isso? Pedindo um RG, pedindo um documento válido, com fotografia para verificar se é ela mesma e, ainda assim, tomar bastante cuidado. Porque, muitas vezes, a pessoa pode ter achado uma carteira com cheque, documento e tentar se passar por outra pessoa. Se possível, hoje, no Google, você acha até o telefone do correntista. Entrar em contato com o correntista, você tem que se precaver.